Planejando viajar para Londres? Existem muitas coisas para se ver e fazer nessa cidade. Visite nosso site videotour.com para assistir mais vídeos com todas as dicas para suas férias em Londres. Enquanto isso, veja as 10 principais coisas para se ver e fazer na capital histórica. West End. É a terra do turista. Aqui você vai encontrar de tudo. De museus a lugares famosos. E claro, os famosos teatros de West End. São tantas as ofertas que podemos achar entretenimento para todos os gostos. Veja o nosso vídeo sobre a vida noturna para mais informações de como aproveitar o melhor da noite em West End. Buckham Palace. Construído há mais de 300 anos, o palácio é a residência oficial da monarquia britânica. Se você não foi o sortudo suficiente para receber um convite especial da rainha para sua festa anual no jardim, você pode garantir o seu lugar em uma excursão sem pagar muito caro. Veja nosso vídeo especial sobre a família real para mais informações. Torre de Londres. É um dos lugares mais históricos da cidade e onde ficam as joias da coroa. A Torre de Londres vale uma visita. Veja Traitor's Gate e tira uma foto com os famosos Bifitters. E claro, atravessa Tower Bridge. South Bank e London Isle. É um trecho de aproximadamente duas milhas das margens do Rio Tames. É um lugar repleto de arte e cultura, onde você vai encontrar as principais galerias de arte de Londres. Você pode relaxar em uma prazerosa caminhada ao longo do Rio. Mas se você quiser ver todo Londres em 30 minutos, dê uma volta na maior roda gigante da Europa, a London Isle. Madame Tuchot Caminha entre os mais perfeitos clones de celebridades, figuras históricas e criminosos famosos. Visite o Museu de Serra original de Londres. Mas vá um aviso. Mas vá um aviso. Se você não tem muita paciência para filas grandes, esse passeio pode não ser o ideal para você. Burr Market Aberto de quinta a domingo, este mercado é um ótimo lugar para encontrar uma grande variedade de produtos locais e internacionais. Ao longo do ano, o mercado acomoda vários eventos. Então vale a pena dar uma olhada no site para mais informações sobre os horários de abertura e a programação de cada dia. Hyde Park Dividido por dois rios, o Hyde Park é um dos maiores parques de Londres. Um lugar perfeito para relaxar. Nade no lido, pegue um barco no lago, dê uma caminhada ou então se sujeite às opiniões de quem quer que esteja no pedestal na Speaker's Corner. Trafalgar Square Este é indiscutivelmente o lugar mais famoso de Londres. Atrações icônicas em abundância. Veja os leões, dê tchauzinho para o Nelson em sua coluna, tire fotos, mas lembre-se, o que quer que faça, não alimente os pombos. Houses of Parliament and Big Bang Nenhuma viagem a Londres seria completa sem uma parada no Palácio de Westminster, mais conhecido como Houses of Parliament. Abundante em tradição britânica, é um passeio imperdível para qualquer visitante em Londres. Assine para o primeiro-ministro na Down Street e certifique-se que você estará lá na hora certa para ouvir as renomadas baraladas do Big Bang. Confira o nosso site, videotour.com, para mais vídeos com dicas especiais sobre compras, comida, vida noturna, atividades para a família e muito mais. E lembre-se, o quanto mais você planejar, melhor serão as suas férias.